Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial porque eu vou mostrar pra vocês o papel da Igreja São de Campinas que é a igreja que eu cresci e eu tô com um convidado muito especial! Oi, tudo bem? Eu sou o Padre Jose Estava no Brasil três anos Agora é vigário aqui da Paróquia São Gimdegon Sempre bem-vindo para a nossa paróquia Venha para conhecer! É isso! Se inscreve! Sim Bora, bora! Bora, bora! Aqui na rua Nair de Tefé E aqui é a rua pra igreja Aqui é uma entrada que geralmente usam mais quando tem evento, tipo casamento, assim Mas geralmente a entrada é lá na frente Deixa eu mostrar pra vocês Eles chamam essa parte maior da igreja de nave Depois eu vou mostrar pra vocês por dentro Deixa eu atravessar pra ficar melhor pra ver É bem grande Quando eu pego o táxi pra vir aqui Geralmente eu falo É igreja branca católica Daí os taxistas já sabem Tem mais gente aqui Acho que tá rolando algum evento A igreja se chama Paróquia Pessoal Coreana São Gimdegon Kim Essa estátua do nosso padroeiro que é o São Gimdegon Kim André Ele é o primeiro mártir coreano Olha a outra pessoa ali Olá! Padre Aqui nessa parte tem a quadra Nossa, faz tempo que eu não entro nessa quadra Aí aqui tem as salas de aula, assim, né Aqui do andar de baixo é o jardim, né Tem uma escola pros babies E aí os de cima são pras catequese Tem, sei lá, curso de noiva Os noivos, né Primeira comunhão Aqui é a entrada do U21 Que é a escolinha Tiguan U21 Aqui fica a secretaria da igreja Banheiro E aí os andares de cima são as salas de aula Embaixo tem a garagem Daí aqui a gente já vai dar de frente pro mosaico Esse é um mural dos 103 santos mártires coreanos E é lindo Olha Vou mostrar pra vocês Tá rolando uma exposição Porque 2021 Eles comemoram 200 anos Do nascimento do padre Song Kim Degun, né Então tá rolando o jubileu E aí tem aqui uma exposição Sobre a história do Song Kim Degun, né Depois se vocês quiserem eu posso trazer mais detalhes sobre a história dele Que é muito legal, sério Aqui eu vou entrar dentro da igreja Aqui a gente tem os movimentos e grupos pastorais da nossa paróquia Tem bastante grupo, ó Deixa eu procurar o meu grupo de agora Eu sou Chonyoung-ae, que é o grupo dos jovens aqui, ó Chonyoung-ae Água venta Deixa eu pegar Olha aqui, tem sobre a história da nossa igreja aqui no Brasil Muito legal Aqui, aqui escreveram Os velhos escreveram a bíblia em coreano E também em português Ó, são dois bem grandes aqui, ó Aqui também tem mais Mais algumas imagens E bora entrar Ai, tá vazio ainda Deixa eu pegar o povo de Deus Aí, antes da missa aqui dentro rola confissão com o padre, né Eu não sei se aqui, acho que é lá também E aí aqui dá a saída pra aquela entrada que eu mostrei no começo Que é mais usado em eventos e tal E a igreja é linda por dentro De sábado que rola a missa em português dos jovens, né Às 19h Mas também tem missa em português domingo às 10h30 Aí é na capela Eu vou gravar algumas partes pra vocês, né Só pra vocês terem uma ideia de como é uma missa daqui E o legal é que todos os bancos, né Eles estão com essa cestinha aqui E aí tem alguns retalhos de tecido, né E álcool E aí antes de você sentar e depois tem que limpar Aí aqui tem o livro, né Que assim, a missa dos... Em coreano Tem essa plaquinha que tem os números das músicas que eles vão cantar na missa E aqui dentro você consegue acompanhar Ó, esse é o nosso padre E nossa sunyanim Nossa freira É o nosso E é o nosso controlador Neste domingo sairemos daqui por convenção da fé Que nos afirma que Deus não nos abandona E está presente no seu filho Que veio pessoalmente ao nosso encontro Por que é Deus? Confira. É a gente treinou É a gente muito ar��her Mas agora ali Os três foram feitas No seu患 deeliê Que agora ele vai arreg hardcore Ansão 어� explica os três Que agora ele vai dar umaommelada Uma pessoa muito dificil Uma pessoa muito difícil Uma pessoa muito difícil Uma pessoa muito difícil Obrigada. Obrigada. Então nós vamos lá? Sim Oi O que é que passa? Faz, deixa testar Vamos ver Youtube Opa Ah Olha no QR Code Ah, eles mostram por dentro Olha a voz da carta Cada QR Code É um local onde pode ser obtida Intugência plenária Ao rezarem diante dos restos Ó, Cata É A indulgência plenária Permite a remissão das penas temporais Que seriam cumpridas no portal Ah, explicação pra quem tá vindo visitar Ah, que legal Vem do nó Nossa, aqui trocaram Nossa, ela tá muito cheia Elas tão falando da árvore A gente acha que ela cresceu Ela não era assim Ela tá bem folhuda Tá bem cabeluda Cabeluda Você mostrou a quadra? Mostrei Ó, gente, aqui Essas bolas de Natal penduradas Estão escritos todos os grupos da igreja Quem me acompanha no Instagram Viu que eu escrevi aqui nas bolinhas Em coreano E em português também Nossa, foi uma gracinha Ah, cheio do nosso grupo Chanyanghae Nossa, quando lindo aqui Os preparativos pro Natal Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De conhecer outros times da igreja Se vocês quiserem vir conhecer Fiquem à vontade Oh, você não falou o nome do chimoninho Bora, bora Eu pensei em uma foto Hahaha